Música Por que tem importância de fazer uma visita nas minhas? É porque se fosse o nosso ouro, vocês não estariam tirando foto aqui agora. É o nosso ouro que funciona aí, né, a fazer a revolução industrial inglesa. E a partir da revolução industrial inglesa é que se começa a ter tecnologia no mundo, né? Mas é o nosso ouro e a sabedoria do africano, né, que a partir da teoria deles é que se forma a engenharia que a gente se tem hoje. Então por isso a importância de visitar Ouro Preto e entrar dentro de uma estrutura dessa. Pra ver o tanto quanto foi sofrido, mas, né, se não fosse a sabedoria deles aí, então, a gente não teria esse conforto de ter tecnologia hoje aí. Então por isso a importância de visitar as minas. E principalmente em significar a história. Então hoje a gente não fala mais do escravismo aqui. A gente vai pautar ele lá dentro da mina, mas o escravismo hoje a gente não fala mais. Por quê? Uma história de sofrimento e dor, a nação não evolui. E em sabedoria sim. Então por isso que o trabalho que a gente faz aqui é de trazer pra vocês essa sabedoria que os africanos trouxeram pra cá. O africano que veio pra cá, gente, nessa condição de escravizado, que é a palavra correta assim, tá? Eles vieram de uma região específica na África que chamava Costa da Mina ou Costa do Ouro. Da nação Jeje. Lá na Costa da Mina hoje são cinco países. Benin, Togo, Gana, Nigéria e Angola. Essa serra que a gente vai entrar tem o nome de Serra do Espinhafo. Ela começa aqui em Minas Gerais e vai até a Bahia, né? Quando o mundo era pangeia, que era um bloco só, né? Que o mundo era todo interligado, a Bahia era ligada à África. Então toda a formação rochosa que a gente tem aqui, eles têm lá. Só que a civilização africana, gente, ela tem mais ou menos 8 mil anos de existência. Só de construção civil, construção civil o quê? Para as estruturas estarem de pé. Desde o Egito Antigo, 6 mil anos. Mineração e metalurgia, mineração para conhecer dos minerais e metalurgia para produzir ferramentas. Em torno de 3 mil anos aí. Eles já vinham mesmo com toda essa sabedoria. Só que nessa condição sub-humana, que às vezes ficava aí dentro de uma estrutura dessa, 20 horas. E só depois que produzia que podia comer, né? Então tinha que produzir para eles conseguirem alimentar. Imagina 20 horas aí com fome, né? Então era pesado. O ouro das minas, gente, ele é um ouro em pó. O ouro em pepita, o ouro em pedrinha é o ouro dos rios. O ouro das minas é um ouro em pó. E eles encontram, é, o ouro das minas é um ouro em pó. Porque eu falo da quantidade de ouro que se sai, mas não fala, né? A quantidade de terra que tinha que se revirar. As pepitas, elas só se formam no rio porque o ouro é pesado, que ele vai descendo no leito do rio. Aí encontra outra parte de folha de ouro, vai se aglutinando até gerar pepita. Só que isso aí demorou milhões e milhões de anos aí. Então hoje você não encontra, né, pepitas grandes. Você encontra pepita aí do tamanho de meio grão de arroz. E naquela época, como tinha um coeficiente muito grande de escravizados aqui, ouro preto, então você já tinha uma mão de obra e podia fazer a escavação. Isso só foi inventável porque eles sabiam fazer o processo e estava aqui na condição de escravizado. Se não tivesse escravizado, não valeria a pena mesmo fazer um trabalho desse. Eles escavam a estrutura à procura dos cristais de quartzo. O quartzo é impermeável, não passa água. O mineiro é de ferro poroso e absorve água de chuva. O ouro é em pó e fica nos poros do mineiro de ferro. Água de chuva, então, empurra o ouro para baixo. Quando chega próximo ao quartzo, a água acumula ali em cima. E mais ouro, então, eles vão encontrar sempre quando encontram o quartzo. Então a escavação é a procura do quartzo e não de ouro. Porque encontrando o quartzo, você vai encontrar mais ouro. Porque na serra toda tem ouro, só que nessa proporção de 5 gramas por tonelada. E aí, para quebrar a rocha lá dentro, gente, ponteiras que eles batiam com marreta. E aí, depois, eles usam as alavancas para ajudar a quebrar as placas. Pega a picareta para quebrar o máximo possível. E quanto mais quebrado tivesse, mais fácil era para trazer o material para fora. Bota aqui preso na testa, ó. E aí o peso fica nas costas, as mãos livres. E eles têm mobilidade, então, para trazer essa terra para fora. Traz para fora porque não podia separar o ouro lá dentro. Separasse o ouro lá dentro, né? A fiscalização ficava aqui do lado de fora. Então tinha que separar as vistas do português. Coloca a terra, coloca a água. Movimentos circulares. O ouro mais pesado, ele vai escorrer, ele vai decantar e vai ficar ao fundo da bateia. E a água vai transbordando aí, tirando o minério de ferro e o quartzo. Então a bateia para separar o ouro. A canha para fazer aí o transporte. E as ferramentas, então, para fazer a extração. Agora que vocês já são mineradores, se a gente tirar o ouro lá dentro, nós dividimos aqui do lado de fora. Aí, gente, ó, pode tocar, tá? Se vocês quiserem tocar, pode tocar. Pode tirar foto com fleche, sem fleche. Pode filmar também. Isso. Vocês vão ver que o teto está brilhando, gente. Mas, infelizmente, esse brilho no teto não é ouro, tá? É água, é... Mas parece até um diamante também, né, gente? Mas é água, mas essa água é importante para eles encontrarem mais ouro aqui dentro da estrutura também. Sim. Do lado direito de vocês aqui, ó... Ela está, eu estou tirando o céu, mas não olhou. É. Do lado direito de vocês aqui é onde eles guardavam as ferramentas, ó. Então eles produzem esses dois cortes grandes aqui para guardar aí as ferramentas. Essas ferramentas ficavam aqui, né, na área de mineração. E aí ficavam aprisionados, né, nas senzalas lá em Vila Rica, que é o centro onde vocês estavam lá, tá? Então aqui guardavam as ferramentas. Do lado esquerdo de vocês aí, ó, vocês vão ver alguns pequenos buracos. Que esses buracos aí eram onde eles colocavam a iluminação. A iluminação em 1700, gente, era feita com óleo de baleia. O óleo de baleia gerava aqui dentro muita fumaça, muito gás carbônico. E esse gás carbônico podia matar eles sufocados. Então traziam com eles aqui para dentro passarinhos em gaiola. Que aí o passarinho aqui deve funcionar então como medidor de gás. Botava as gaiolas no chão da mina. Se o gás carbônico subisse muito, o passarinho morria. Morreu o passarinho, corre para fora, né? Que aí esperava lá o ar recircular, apagava aí, né, a iluminação. Só que sabendo disso, mais profundamente eles produzem uma chaminé. Então a chaminé ajuda a circular o ar e eles conseguiam ficar um pouco mais de tempo aí dentro da mina. Mas tinha que ter essa atenção o passarinho. E hoje para a gente tirar a foto, como é que fala com a gente? Olha o passarinho! E aí faz pose, né? Então não era para fazer pose, era para ter atenção. É isso, por isso olha o passarinho. Ele tinha que ter atenção quando morreram. Se não, né, vocês encontram o passarinho morto aí, avisa. Saem morrendo, brincadeira. O óleo de baleia, ele era um artigo caro. Quem fazia o comércio do óleo de baleia era a Inglaterra. E aí eles misturavam também o óleo de baleia a essa argila amarela aqui, ó. Se vocês quiserem passar a mão, passar um pouquinho na pele assim, ó. Não tem problema que essa argila amarela é a tinta mineral que eles usavam antigamente. Para fazer as pinturas nas igrejas, nas casas, nos palácios de ouro preto aí, usavam o amarelo ocre ou ocre de Vila Rica, como eles chamavam aí. E além disso, as mulheres eram vaidosas também, antigamente. É, Mary Kay do século XVIII, é. E eu falei Mary Kay porque era um pouco mais caro mesmo. Então nem todo mundo tinha acesso a cosméticos. Então, né, um pouquinho mais caro. Mas se vocês olharem hoje na composição da maquiagem de vocês lá, vocês vão ver que vai ter o cristal de quarto mesmo na composição. Então os recursos minerais, gente, estão presentes na nossa vida. Só que como a gente não foi educado a entender de recurso mineral, então aí passa despercebido. Mas os recursos minerais estão aí presentes. Além da maquiagem, né, a pedra sabão é usada para fazer o batom. E o minério de ferro, o quartzo e o ouro faz-se a tecnologia. Então, ó, o celular de você e a câmera que você está segurando aqui, tudo tem minério de ferro, quartzo e ouro. Então é os nossos minerais que mantém até hoje aí o mundo funcionando também, tá? Igual eu falei com você, gente, o ouro está aqui em todo lugar. Só que ele é em pó. E aí você tem que tirar uma tonelada de terra para conseguir 5 gramas de ouro aí, tá? O dono da mina, ele tinha uma equipe de 15 a 20 escravizados para fazer esse trabalho aqui. Ó, vai sair um pessoal ali de dentro. Vamos só ficar de ladinho, que eles passam e a gente continua o caminho. Em todo lugar aqui tem ouro. Só que o negócio é a quantidade, que é uma tonelada de terra aí para 5 gramas de ouro apenas. O dono da mina, ele tinha uma equipe de 15 a 20 escravizados, mais ou menos em cada estrutura aí. E exigia deles no mínimo 20 gramas de ouro, né? Que daria em torno aí de 4 toneladas de terra, que demoraria então aí em torno de 20 horas de trabalho. Aí as expressões, ó. Se bateu a meta, né? Que é uma expressão que a gente usa hoje aí já. Se tá batendo a meta, é porque tá enchendo o bucho do dono. O dono de bucho cheio, todo mundo vai comer uma tingeira inteira de comida. Se vocês produzirem e não bater a meta, vocês é tudo funcionário de meia tingeira. Porque vai receber meia tingeira de comida só, né? E se vocês não estão produzindo nada, vocês não estão valendo a polenta que vocês comem. Então fica sem comer. Então as expressões que a gente usa hoje aí. Então tinha que produzir pra poder se alimentar. E eles conseguiam se alimentar melhor quando eles encontravam o veio, que é o cristal de quartzo, que é aquela rocha branquinha que eu mostrei pra vocês lá fora. O ouro é em pó e fica nos poros do minério de ferro. O minério de ferro, ele absorve água de chuva. Então a água de chuva empurra o ouro pra baixo. A água vai descendo junto ao ouro aí. Quando a água encontra o cristal de quartzo, a água acumula em cima. E ocasionalmente mais ouro então eles vão encontrar sempre quando encontram esse veio de quartzo aí. Que aí de 5 gramas por tonelada, eles conseguem até 12 gramas por tonelada. E aí com 12 gramas, pra chegar na meta de 20 gramas é mais rápido. Então quanto mais ouro eu encontro, menos eu tenho que trabalhar. E aí de 20 horas eles escavam mais ou menos aí 15 horas. Eles trabalham em torno de 15 horas. Não diminui muito a carga horária, mas conseguem bater a meta e comer uma tingeira inteira de comida aí. Então a ideia é isso, encontrar o quartzo pra escavar menos. Cuidado pra não bater a cabeça na lâmpada. Que vocês vão ver do lado esquerdo de vocês uma camada diferente. Que aí é a camada do cristal de quartzo. Então se vocês identificarem o quartzo, vocês vão identificar o veio de ouro. Então vocês já são especializados. Aí ó, na lateral aí ó. Aí ó, depois da lâmpada aí também, ó, você vai ver um quarto melhor. Depois da lâmpada, isso, olha aí. Nossa, grandão. Isso. Então, você tá seguindo aí o veio de ouro. Aí cuidado gente, que o chão nessa parte aqui é um pouquinho irregular. Pra vocês não torcerem o pé aqui. E aí aqui na frente já vai ficar mais alto, tá? Pra vocês não torcerem o pé aqui. Da casa? Não, de uma casa, tipo, nós estávamos tudo dentro da van, eles falaram de uma casa externa, você pode ver, né? Aí eu falei assim, olha que nós estamos tudo aqui dentro, a gente nem saiu da van, tive isso aqui aqui. Daí eu tive eles tantos, eu disse que não tem casa, que eu não preciso de bandidagem. Um metro de profundidade aí, que tem em torno de 17 andares, é o que tem essa bifurcação aí na lateral, tá? Aí aqui na frente eu vou parar para falar sobre essa engenharia que eles empregam aqui dentro da estrutura. Então gente, ó, né? Por que que a estrutura não desaba? Repare no arqueamento que o teto da mina faz. Esse arqueamento do teto que é o ouro que o africano entrega para o mundo, né? Que se chama arco geodésio hoje na engenharia. Já foi chamado de arco romano, já foi chamado de arco salomônico, mas o nome hoje na engenharia é o arco geodésio. Se eles escavassem e deixassem o teto da mina reto, todo o peso seria na mesma direção. E aí o meio mais frágil poderia se romper. Então eles escavam fazendo arqueamento, que eles distribuem o peso para as laterais, distribuem as tensões. Além de distribuir o peso para as laterais, vocês vão reparar que a mina vai fazendo um zigue-zague. Esse zigue-zague é proposital para ir deixando, ó, colunas de sustentação na própria rocha. Porque eles não usam escoramento de madeira e usam a própria rocha, então, para harmonizar aí a estrutura. A escavação, igual eu falei com vocês, é sempre a procura dos cristais de quartzo. Então, quanto menos quartzo se tem, mais terra eu vou ter que retirar para bater a meta. Só que eles escavam, né, de acordo com o sentido da serra. Se vocês repararem a serra, ela vai subindo. Então eles vão escavando, subindo, quando chega uma certa altura, que eles vão rebaixando o piso. Então faz o teto primeiro, e a partir da quantidade de terra que tem que retirar para bater a meta, é que eles vão rebaixando aí o chão, né. Então a escavação é de cima para baixo. E tinha que sempre ter uma inclinação também. Por quê? Eles sabiam que eles iam perfurar o lençol freático. Então eles escavam subindo para a água escorrer para fora por gravidade, e eles usavam a água do lado de fora, então, para se separar o ouro lá, né. Então não tinha bombeamento de água, então por isso que eles escavam subindo aí, para gerar gravidade e a água descer. Então eles eram engenheiros mesmo. Só que nessa condição sub-humana, que a expectativa de vida desse ser humano, gente, que vinha aqui a trabalhar, né, vinha aqui escravizado, era de seis a oito anos apenas aí. E pior de tudo, né, que eles usavam aqui dentro ainda mão de obra infantil. As crianças com sete anos de idade já eram utilizadas aqui para fazer, né, esse trabalho aqui. Por quê? Quanto menor fosse aí o escravizado, melhor seria para o dono. E aí vocês já chamaram alguém de coitado? Já, né? O coitado por quê? Né? Só podia reproduzir os menores aqui. Os maiores eles eram castrados. Esmaga os testículos igual que é para nós, que aí você tira fertilidade e tira testosterona. Castra, né, a criança. Porque aí a criança não crescia, porque não produzia testosterona. E o adulto era castrado para não reproduzir. Só que antigamente não falava reproduzir. Falava coito. Então quando você interrompe o coito de alguém, você está transformando ele num coitado. Então não chame mais ninguém de coitado, afinal vocês estão chamando, ó, ele de castrado aí. E é, gente, é pesado. As mulheres, as mulheres não eram usadas para fazer o trabalho. E se usaram para reprodução. A partir da primeira misturação, um filho por ano, que aí ia virar a mão de obra aí para dentro da mina. E aí onde o filho chora e a mãe não vê, que é a expressão aí que se usa, né? Então, gente, muitos horrores ocorriam mesmo. E eles geravam aí, né? Conseguiam sobreviver de seis a oito anos nessa condição de escravizado. Além de ser castrados, ó, pneumonia, tuberculose, silicose, né? A falta de alimentação e a falta de vitamina D, a vitamina D que gera imunidade na gente. E só a luz do sol que, né, que faz a gente adquirir vitamina D. E a falta de iluminação, a falta de alimentação, então sem vitamina D, você não gera imunidade. E aí com fome, aí, né, faço a morte aí. Mas o mais importante, gente, é de mostrar que esse africano que veio pra cá, ele que traz essa sabedoria pro mundo mudar. Porque se não fosse a sabedoria deles, então, a gente não estaria aqui, ó, né? Vocês não estavam me filmando, porque a gente estaria atrasado em mais ou menos 50 anos aí em tecnologia no mundo. Então estaríamos aí em 2022, mas assistindo televisão em preto e branco aí. Então por isso a importância de saber o tanto quanto, né, o ouro e a sabedoria dos africanos aí mudaram o mundo aí, tá? Então por isso, né, quando você fala de engenharia, você traz proteção aí, né? Tipo assim, você dá uma segurança maior. Então, por isso não falar mais o escravo, porque o escravo é burro, ele é selvagem mesmo, né? E aí agora o engenheiro que foi o que foi o africano, né, é que eu quero que vocês levem pra fora lá essa sabedoria aí. E aqui agora a gente vai chegar no fim da nossa caminhada aqui, tá, gente? Aí aqui na frente que vocês vão ter que abaixar um pouquinho. Isso, vai chegando no fim aqui, tá? Isso, aí pode subir, escadinho, cuidado, isso. Aí você vai chegar ali da grade, ó, você vai conseguir ver lá embaixo alguns capacetes. A partir dos capacetes vai 500 metros ainda. Aí cuidar do céu não compra o cuidado. Isso. Aí aqui tá onde ele tá, ó, você vai conseguir ver outros capacetes lá embaixo, que a partir dos capacetes vai 500 metros de profundidade, de escavação ainda. Só que com uma altura, né, que eu falei com vocês aí, de um metro apenas, que é onde eles usavam, então, as crianças aí pra fazer o trabalho. Então, aí que é onde o filho chora e a mãe não vê, tá, gente? Então, o caminho passa aqui por baixo, de onde que eu tô, chega até aí na frente dos capacetes e vai 500 metros ainda de profundo de grade. E aí as crianças? Isso, aí é onde o filho chora e a mãe não vê, que é onde eles usavam as crianças e tal. Então, por causa dessa... Isso, é por isso que a gente tem que começar a entender da nossa história, mas é porque a gente não foi educado pra saber dessas coisas. Porque quanto mais o brasileiro entender que ele é um povo miscigenado, mais a gente vai começar a dar valor à nossa história. E aí a gente tem três raízes de formação. O indígena, o africano e a migração. Mas aí quando falam pra gente da história, o índio é vagabundo, o preto é o escravo e o branco é o ladrão. Porque aí eu vou dividindo o povo. E quanto mais dividido o povo, menos conhecimento você tem de sua história, mais o que eu colocar na sua cabeça, você vai absorver. Então, por isso que colocam a nossa história muito pejorativa, pra que a gente ingere um asco mesmo. Eu não quero saber disso. E aí vai ludibriando a gente até hoje. Porque nada mudou no Brasil, gente. Na verdade, piorou, na verdade. Porque aí antigamente levavam aí, primeiro para o Brasil, depois café, e era uma coisa de cada vez. Aí agora leva todos os nossos recursos. Desde os minerais, a flora, a fauna, a água, tudo se sai pra fora e volta pra gente em consumo muito mais caro. Então, o nosso recurso mineral que faz o mundo mudar até hoje. Parou a exploração de ouro? Gente, não parou. Hoje você só consegue tirar mais minerais. Então, além do ouro aí, você tem pelo menos mais cinco minerais aqui na serra que é usado aí na indústria. Nessa parte aqui, então, gente, ó. Ali por baixo, se chegar ali, vocês vão ver os capacetes ali, que a partir dos capacetes vai 500 metros de profundidade ainda. Aí à esquerda tem um outro túnel aí, que tem mais ou menos 100 metros de profundidade, em diagonal, que sai do lado de fora e faz a chaminé da mina. Então, o ar que a gente tá respirando tá vindo aí da esquerda de vocês. E na entrada do túnel à esquerda, vocês vão ver muito quartzo também. Então, onde se tem muito quartzo, você vai ter muito ouro. Então, tem os veios, e aqui a gente chegou no filão. Então, a partir do filão, sempre vai ter, né, uma concentração boa de ouro aí. Então, por isso, eu uso a criança e tal, porque eles eram pequenininhos, e aí mobilidade, então vai conseguindo fazer o trabalho. Desse jeito escravizado aqui, gente, com a mão de obra aí escravizada, ficou em torno de 110 anos de exploração. De 1711 até mais ou menos 1820, que é quando começa a Revolução Industrial, e aí a partir da Revolução Industrial, a Inglaterra já tinha comprado aí o Brasil na mão de Portugal, então começa a investir no Brasil. Vai trazendo as máquinas. E aí, pra mexer nas máquinas, né, eu precisava de um operário que sabesse lidar com essa maquinária, né, em inglês que eu cheguei. Então, por isso que começa a gerar educação aqui no Brasil, porque nem isso ia ter também, não. Porque aí, o operário, ele tem que ser educado a lidar com essa indústria que eu ia mostrar. Então, é só pra gerar o operário. Não é pra ensinar vocês a pensar. Então, por isso que tira a nossa história. E aí, quanto menos história a gente tem, geografia, sociologia, mais a gente continua do jeito que eles querem. Então, por isso, gerar esse gatilho em cima de vocês, é de mostrar o tanto quanto o brasileiro é importante, não só no passado, mas hoje no presente. É o nosso ouro que saiu aqui de ouro preto, que faz a revolução industrial. Só que hoje é os nossos recursos minerais que mudam o mundo. Então, ó, o celular de vocês, é isso que a gente tá dentro aqui. Então, continua levando a nossa riqueza, só que agora, quando volta em consumo, volta aí com 60% de imposto em cima de tudo. Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade pra se perguntar aí. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. É 500 metros pra baixo. Isso, não, não. É porque passa aqui por baixo. Como você tá vendo de cima, né, parece mais, é sempre subindo. Ah, aqui vai subindo. Isso, isso. É porque o caminho passa aqui por baixo, aqui, ó. Isso, aí vai pra frente, mas sempre subindo, porque senão a água inundaria. E aí, por isso, nunca escava pra baixo. Sempre isso. Isso, aí você só começa a escavar pra baixo depois da revolução industrial, que aí você tem bombeamento de água. Então, aí, a partir do bombeamento, que aí você começa a escavar pra baixo. Isso, porque a escavação sempre era... Isso, subindo. Isso, sempre envolvendo. Isso. É, e aí, depois da revolução industrial, aí você consegue ir descendo, porque aí você já tem esse artifício de bombear água. É isso. Então, podemos botar a mensagem. Então, podemos botar a mensagem.